Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai gravar um vídeo aqui montando a nossa árvore de Natal. E cadê a árvore de Natal, gente? Tá aqui, ó. Isabel é tão magra. É igual a árvore de Natal magra. Oi, gente, tudo bem com vocês? Mas a gente começa a subir, já deixa aí, deixa aí, que inscreve no canal para que a gente faça muitos conteúdos e vídeos também. Então vamos fazer aqui, né, montar a árvore. Compartilha, hein, gente? Compartilha com seus amigos, seus primos, colegas. Vamos abrir aqui a caixa. Ah, gente, olha só. Deixa eu falar mais uma coisa, hein. Mãe, bota você no vídeo. Antes de começar esse vídeo também, já de montando a árvore, eu quero falar pra vocês do seguinte. Eu vou ficar sentada, a produção vai mexer aí, isso, pra mostrar melhor a vocês. E eu tô grandando. Ó, peraí. Chega, bota no chão dele. Tá desmontada ela, né? Isso daqui, são dois cestos que a gente tem aqui em casa. O ano passado, eu montei a árvore, ela foi vermelha, né? Vermelha, cheia de laços e bolhas. Só que esse ano, foi ano retrasado, né? Foi ano retrasado, ano passado foi só pisca-pisca. Aí o ano passado eu botei só de pisca-pisca. E esse ano, a gente vai colocar também só de pisca-pisca. Por que eu acho que eu tô achando mais bonito, assim. E o ano passado eu coloquei num vaso de planta. Eu peguei a árvore, né? Tirei o pé dela e enfiei ela dentro da terra com um vaso de planta. Esse ano eu vou fazer diferente. Esse ano eu vou botar nesse suporte aqui que eu tenho nesse cesto. Eu botei, tenho dois. Eu botei... Peraí, Zé, bota aí pra mostrar. Isso, não sei se vão dar pra vocês verem. Eu botei um cesto de cabeça pra baixo e esse aqui de cabeça pra cima. E aí dentro, eu coloquei isso aqui. É uma lata de leite mini. Meu marido encheu de cimento. Colocou aqui um buraquinho pra poder enfiar o pé da árvore. Só que eu não medi. Eu espero que caiba aqui dentro. Pra ela poder ficar em pé aqui dentro. Vamos lá, Zé, deita a árvore no chão. Meu Deus, já bom. É, já bom. Vou ver se eu consigo gravar, gente. Sentada, porque é o pé da árvore. Já começou a ser vindo me espetando. Outro pedaço da árvore. Mas o que você quer fazer? Eu nem lembro mais como é que monta isso, gente. Tem que encaixar ela mais mal. Já tá pronta. Ó, espero que vocês tenham gostado. Aqui, meu local, então. Ih, mas socorro. Olha lá, ó. Tá mostrando. Aqui, ó. Aqui, tem um furinho aqui, ó. Tem um troço muito. Ah, então. É a parte de encaixar. Eu acho que é esse daqui que tá com ela que é o topo. Ó, gente. Aqui, ó. Tem um buraquinho aqui, ó. Ih, desabou. Desabou, desabou. Gente, não vai caber. Não vai caber? Sério? Não, mas esse daqui... Não, esse daí é o topo. É o que fica por último. Não vai caber, Jamela. E agora? Porque tem alguma coisa estranha aqui, ó. Porque isso aqui é um buraco. Deixa eu ver. Jamela, você tá na frente da árvore. Ah. Ou você fica nesse cantinho aí. Você pode sentar no chão. O que que tem que isso aqui é um buraco? Então, isso daí dá pra enfiar aquilo ali. Aham. E a parte de baixo? Me dá uma mão aí. Deixa eu abrir ela que é melhor. Ué, a parte... Tinha que tá aqui. A parte de baixo é uma dessas duas, não? Aqui tá mostrando pra eles dançar a parte. A parte de baixo é essa aí que você tá dando agora. Será? É. Porque essa parte aqui de cima é pra encaixar essa daqui. Então, por isso que eu tô falando que ela tem um negocinho de encaixe. Será que essa parte aqui tem? Olha, menina. Pegar um negócio de... Calma, deixa eu tirar isso aqui. Ai, gente, esse eu não tô com paciência de muito tempo. Ah, é verdade. Ah, é verdade. Eita, tá espetando tudo. Deus! Eu ia dar um susto, gente. Fiquei com medo. Fiquei com medo de não caber. Mas seu pai disse que pode ser que é a lata... Isabela, é pra filmar o vídeo de novo. Não deu sustância? Aí! Poxa vida, assim você não tá deixando o pessoal ver como a gente tá montando a árvore. Você tá dançando na frente do vídeo? É pra montar a árvore? Não é problema de dançando. Ele é tão preparado. Ai, 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 ai. Pode dar uma tesoura toda. Pessoal, espero que essa... E o que que eu vou fazer? E o que que eu vou fazer também? Eu quero ver se eu consigo colocá-la aqui e se vai ficar boa. O ano passado a gente colocou... Os outros dois anos a ver hoje, a gente colocou aqui. Eu não sei se aqui ela vai ficar boa, né? Então o que que a gente vai fazer? Eu acho que não. Você acha que não? Qual da escada? Ó, gente. Por que a gente não montou aqui? Aqui a caminha da mel. Vai ficar muito ruim porque vai tapar aqui o troço. E também vai aqui, ó, gente. Vai vir aqui, ó. Vai ficar muito ruim. Vai vir aqui na madeira, vai ficar muito ruim. Vai ficar... Não sei. Olha, eu vou abrir ela aqui pra ver se eu não gostar. Aí a gente amarra ela aqui, ó, pra ela não tombar pra frente. Pronto. Agora a gente vai abrindo ela, Isabel. Tô acabado, mas é porque eu já fiz muita coisa, trabalhei muito. Né, Isabel? Tá. Ela tá me ajudando pra caramba aí. Ó, de Dona Bessa. Agora a gente vai botar o pisca-pisca. 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 Pisca-pisca-pisca. Aqui tem tomada? Muitas. Agora se vai caber aí, eu não sei. Porque tem tanta coisa conectada aí, tá me embaraço. Que só. Faz nada. Aqui tá vazio, se lá de cá. Vamos embora, Isabel, botar o pisca-pisca? Bora! Eu vi na internet colocar o pisca-pisca assim. O que você acha? Em pé? É. Não. O cara ensinando a montar profissional ele. Montando a árvore, botou o pisca-pisca assim. Tá fazendo assim, várias vezes. Só que eu não vou fazer isso. Eu não sou profissional. Exatamente. Exatamente. E exatamente. Então vamos colocar o pisca-pisca. Nunca sei. Exatamente. Cortar o pisca-pisca corretamente. É. Sei por quem erra, né? Será que vai ficar bom? De ler. Foi mesmo. Era bom, a gente não tá ligado, né? Pra poder ver. Tem uma noção. A gente não sabe. Ó, como a árvore esse ano tá encostada na parede, fica mais fácil pra decorar. A do ano passado a gente teve que dar a volta. Eu achei pior. Acho que aqui vai ficar um resultado melhor. Vamos ver. E aí, sobra mais pisca-pisca. Vai dar a volta. Né, Gabel? Ah, né? Ah, é. Aqui, Gabel, eu tô prestando muita atenção e ajudando você. Gabel me ajudou, acho que foi muito boa. O que que eu tô fazendo? Ali sobrou um, agora vamos pegar o outro. Gente, quem trabalhar com isso deve ganhar muito bem. É um saco. Isabel tá montando a árvore dela. Né, Isabel? Sim. O que que você tá fazendo? Eu estou assoprindo. Ela tá me ajudando a montar a árvore, porque ela fez o tanto pra eu montar essa árvore hoje. É que eu queria, pra ficar bonita. Você gosta? Falta agora o tapete, pra ficar lindo. Dois é que o tapete chegue. Vai chegar o tapete. Chega começo de dezembro. No meu quarto? Pode ser que chegue antes. Você falou, meu amor. Pare de chorar, meu amor. Toma aqui, papo. Toma aqui, papo. Toma aqui, papo. Ai, Gile. Gabriel. Ei. Oi. Ah! Aqui. Aqui. Não, gente, tá sujo. Eu não quero. Você quer ir lá porque eu sei que na sala. Aqui na janela, gente. Vamos pra ver. Meu Deus! É a Sarinha, a prima de Isabel. Ah lá. Não dá pra ver nada. Deixa eu ligar o fone dela. Fala oi. Ah, ela. Fala oi pro pessoal. Prima. Fala oi, pessoal. Tudo bem? Tá grav... Tá grav... Tudo bem? Tem, irmã? Será? Tem. Vai se tá gravando aí. Fala! Eu fui... Fala, eu tinha que ter com o sábado contrário. Eu vou beber... Vai ter que tirar tudo. Fala. Jesus... Jesus é bom... Jesus é bom demais... E eu? Agora vai dar certo? Eu creio um Deus todo poderoso. Oi! Você quer vir aqui? Aqui? Ei! Oi! A tia tá fazendo a água. Você quer vir aqui depois, viu? Como é que ficou? Eu quero. Quer? Eu quero vir. Calma! Vai fazer bagunça não, né? Já foi. Aí você se mexe muito, fica difícil gravar. Quem? Você! Mas eu nem saí do lugar, gente. O que tá se mexendo? Olha, eu tô com cacau. Então, pessoal, a árvore está assim. Agora, aqui em casa tem pinheiro lá fora. Então, eu cortei vários sacos. Ai! Saco. Eu cortei vários galinhas de pinheiro que eu quero dar uma vibe mais natural. Eu quero dar uma vibe mais natural. Por quê? Eu gosto, gente, desse ano de coisa natural, entendeu? Eu não tô afim de botar bola, eu não tô querendo. Porque asas de Natal é uma coisa muito pessoal, né, gente? Tem pessoas que gostam e outras não, né, Isabel? Então, gente, vocês têm que ver o que é melhor pra vocês e vocês vão adaptando. Eu gosto dessa coisa, assim, mais natural. O ano passado eu fiz assim também. Eu achei que ficou muito legal. Então, eu tô fazendo de novo desse jeito. E esse pinheiro, ele dura muito. Vocês podem colocar que vai durar um mês. Até mais, deixa eu deixar. Depois eu vou mostrar pra vocês como que ficou a decoração completa. Agora não. Agora, foco agora só mesmo na montagem da árvore. Ai, gente, pra quem tem pouco dinheiro, tá sem dinheiro, tá com, tá grande, isso aqui é uma ótima opção. Fica muito bonito. E é barato, né? Eu praticamente a árvore já comprei, já tem uns três anos que eu tenho a árvore. Então, é mais mesmo. Pisca-pisca também não queimou, não estragou. Tô usando o mesmo. E o pinheiro eu tenho, né? Não comprei. Ah, mas é uma árvore nova. Com esse tanto de pão de pinheiro que tem aí. É, tem muita, muita. Porque eu acho que fica tão bonito, parece mais natural, olha. Depois eu vou mostrar pra vocês. Tinha que ter tirado foto pra mostrar o antes e depois. Tá esquecido a foto do antes e depois. Não, pra ver se não ficou bom aqui. Mel vai ser meu cachorro esquilo, que eu vou botar na árvore ali. Já, Mel? Eu vou ver como vai ficando bom. Onde está faltando. Onde está faltando. Onde está faltando. Muito pesado. Hoje não está faltando, onde eu preciso, onde eu não preciso. E assim a gente vai viver a vida. Depois vocês me dizem nos comentários se vocês gostaram dessa ideia de árvore. Ou se vocês acharam feia, sem graça. Ah, eu queria, na verdade, também botar uns adereços de madeira. Não sei se eu vou conseguir. Vou ver. Se eu achar do jeito que eu estou querendo, aí eu gravo pra vocês mostrando mais detalhes de como ficou a árvore. Se eu não conseguir, vai ficar assim mesmo. Somente assim. Deixa eu botar aqui, ó. Maior perigo. Meu Deus. Pois é, você amassou o treco da árvore. Eu? Sim, e você? Claro. Deixa eu botar. Deixa eu mostrar eu botando. Ah, mostra o treco da árvore toda, vai. Ajeita aí. Deixa eu tirar. Não, sim. A imagem já está na mão do filho. Ah, tá. Oh, Jesus. Agora deixa eu a mãe ajeitar, que você é muito... Pronto. Colocou na árvore? Pronto. O maior perigo. Ficou bonito? Tcharam! Tira a fotinha. Pode ser a câmera do vídeo. É. Então, gente. Esse... A árvore ficou assim, desse jeito. Eu quero ver se eu coloco algumas coisas assim, ó. É... Esqueci o nome de linha. Mas eu tenho que amarrar ainda, olha. E colocar aqui. Tá bom, né, Ziró? Aham. Então. Eu vou ver se eu coloco. Vou ver se eu amarro. E se eu coloco. Mas por fim, é desse jeito assim mesmo que eu quero. Por mim, nem colocaria nada, não. Vou pensar. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Curta, compartilhe. Pra que a gente possa fazer mais vídeos. Porque assim a gente vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Então, essa é a árvore de Natal da família Mendonça. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Um abraço. E, como diz a Bel, fui! E aí